da vaga, velho casarão da vaga Bom dia senhoras, uma honra, por favor, eu vou pegar Pode ir, assumiu o comando aí Excelentíssimo senhor general dos conselhos Comandante do colégio casarão da vaga Senhores coronéis, professores Senhoras e senhores professores Para mim, bem mais do que uma honra É uma satisfação, uma alegria Dirigir a palavra ao general dos conselhos Neste momento de despedir Mas a finalidade das minhas palavras Não é exatamente A despedir do nosso general Nós estamos aqui, neste salão Para sermos partícipes e testemunhos De mais um momento histórico Do nosso colégio casarão da vaga Evidentemente que não foi Em apenas um ano e dois meses Nós estamos aqui, neste salão Não é isso, não é isso Nós estamos aqui, neste salão Onde é isso, nós estamos aqui Obrigado. 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 Obrigado.